Salve, salve, tropa, satisfação, pra geral, boa noite pra todos, certo, mano? Estamos aqui com mais um pó de malandragem, mais um dia, mais um dia de trampo, de corre, né, LK? E as coisas acontecendo conforme tem que acontecer, né, meu mano? Mais uma vez, é louco, não tem nem o que falar, né, mano? Boa noite, primeiramente, pra geral, boa noite, mais uma vez, pó de malandragem, Calil na voz, LK, tomo juntão, e, mano, mais um dia especial, mais uma noite da hora, Mil Grau, com o convidado Mil Grau, e, mano, vamos apresentar, né, quem que é, né? O homem tá na casa. Tá na casa, o homem não é pouca coisa, não, hein? Homem aos olhos, hein, homem aos olhos. Aí, com nós na casa aí, tá o LP hoje. Satisfação, certo, mano? Nossa, o LP. Da hora, tá aqui presente hoje, tá ligado, aquele friozinho na barriga, né, família? Tá ligado? Sempre tô aí por trás das lentes aí, gravando a rapaziada aí, os artistas. Hoje é nosso dia de estar em frente às câmeras. Isso é diferente, né? Aí, galera, antes de estar começando a entrevista mesmo, trazendo as perguntas pra ele, Mil Grau, trocando um papo reto, vamos apresentar os patrocinadores. Tá fechado com nós. Tá fechado com a gente, tá bom? Então, galera, vem fechando com nós aí, ó, pó de malandragem mais uma vez. Nossa, casa, a voz da quebrada. Tamo juntão. Burn Fit, pra quem quer perder de 3 a 7 quilos, finalzão do ano tá aí, gente, ó. Treinar. A Aurora Importes, gordão, fechadão com nós sempre, dando sempre aquela atenção mesmo. Tá ligado. Vigo alianças pra quem tem um romance, quer viver um romance, tem uma gata, aí, ó, é a hora. Vai que vai. Método DXBet, pra quem não sabe, é um curso de apostas esportivas. Um curso de apostas esportivas, é isso mesmo. Você me perca, mas é, pra quem quer ganhar um troco, vai lá, confere que é o que tá tendo no momento. Um salve quebrada, né, mano? Ah, nossos trutas, novamente, fechado com nós, tá ligado. Salve quebrada, Tiradentes, Vila Holanda. Obrigado, galera, meninos do morro. Satisfação total. Total. E vamos pra mais um dia, mais uma noite, né, na verdade. Começou a segunda abençoada. Ah, a semana começou bem, né, mano? Começou bem, graças a Deus, mano. Graças a Deus, tá ligado. E hoje na casa aí, nada mais justo, né, mano? Mais uma vez eu falo pra vocês. É um cara que tá aí, é os olhos de todos aí. Acreditando no sonho de muitas pessoas também. E ele também acredita muito nele, né? Que ele faz, faz o que ele faz, entendeu? E hoje na casa, mano, tá com nós, né, mano? Serão é LP. Pra quem não conhece, se apresenta pra nós é LP, meu parceiro. Ah, eu sou LP, né, família? Pros mais próximos aí que conhecem, Lucas Paz, tá ligado? 22 anos. Quase 10 anos aí de carreira já no audiovisual. No funk aí, comecei no rap, né, nas batalhas, pum. Tô praticamente aí uns 4, 5 anos. E tamo aí, né, mano? Sempre persistindo pra ir cada vez mais longe. Graças a Deus consegui realizar muitos sonhos meus. E agora tô em busca de realizar outros, né? A gente tá sempre sonhando mais. E também de tá realizando também de quem sempre me apoiou. Obrigado. É uma fita. E também quem veio somando também nessa caminhada. Como ele cai também, tá aí agora com nós, né, mano? Da hora. Da hora. Desse jeitão, tamo aí. Fazendo vários clipes. Mostro. O nervosismo. É normal. Mas é normal. É uma ideia. Tem que ficar assim mesmo, mano. É normal, mano. E fala pra você, meu parceiro. Como eu já falei, já tô convivendo um pouco mais com a LP, tá ligado? Pode crer. Então, já sei um pouco dele. E mais eu vou passar pra vocês. Nós vamos trocar um papo da hora também. Pra rapaziada ficar sabendo quem é ele mesmo. Pra quem não sabe também, né? Porque é difícil que é um homem tá nas mídias aí, né? E, mano, deixa eu falar pra você, mano. Como começou? Como que foi? Quantos anos você começou a se interessar pelas câmeras? A querer fazer um clipe, essas paradas? Mano, eu comecei assim... Eu tinha uns 11, 12 anos, por aí. 12, 13 anos eu comecei. Eu ia a muito evento de Fusca, Kombi, Brasília, com meu pai, né? E... Aí tinha uma camerazinha lá em casa, tá ligado? Uma cybershotzinha. Pode crer. Aí já tinha um brother até da equipe que fazia uns vídeos, que é o Túlio. Um mano que até me ensinou uns bagulho. Me passou o programa lá, o Sony Vegas. Era o que eu comecei. Faker, né? Era a cybershot. Bagulho. Aí ele baixou o Sony Vegas, comecei a fazer uns outros. O qual também veio, me fortaleceu. E o meu conseguiu me emprestar uma filmadura da Sony. E aí eu comecei a fazer uns vídeos já melhor, trazer uma qualidade melhor com elas. Comecei... Carro, outro. Tava lá com o meu canal de carro, que eu tenho ele até hoje. Hoje ele tá um pouco ativo. Devido a correria da música. Devido a correria da música. Mas... Acostumando, acostumando. Vamos lá. Devido a correria da música. Mas, tipo assim, comecei nele. E aí ralando, fazendo uns trampinhos, investindo em equipamento, melhorando. E aí fui indo, tá ligado? Aí, mano, com 14, acho que foi uns 14, 15... Aí uns 16, aí eu já comecei a me interessar mais pela música mesmo, assim. Sempre ouvi, né? Sim. Mas aí comecei a me interessar, assim, nos clipes. Eu comecei a assistir o bagulho e brisar mesmo pra me entender como que fazia, assim. Eu poderia também ter aquela perspectiva, aquela visão que os caras têm ali e fazer, né? Faz parte também, né? Fica um conjunto. E também era uma união, assim, né? Porque eu fazia os vídeos de carro, então, tipo, eu colocava os beats lá, pá. Tá imaginado. E, tipo assim, eu sempre assistia os clipes, tanto que é um bagulho que eu friso muito nos meus clipes, mano. Fazer um bagulho bem detalhadinho, assim, as batidas, as paradinhas. Sincronizado, você fala, né, irmão? É, então, porque era uma parada que eu assistia muito antigamente, assim, e eu via que, tipo assim, os clipes foda. Mas eu gostava de fazer meus vídeos de carro na batida, tá ligado? Da música. E eu via que os clipes não tinham muito isso. E hoje eu até vejo que, tipo, mano... É... E que nós trouxemos essa parada, assim, né, mano? De editar o bagulho na batida, trazer essas paradinhas, uma edição diferenciada, assim. Também, de certa forma, né, juntamente aí com a edição que tava vindo no trap, os efeitos, tá ligado? Nós trouxemos isso pro funk também, né, mano? E deu uma... Uma diferenciada, assim, no cenário de clipe, né? É, tanto que você pode ver, assim, que hoje é... Até se torna um pouco mais prático, assim, você gravar um clipe de funk, né, de trap. Antigamente, aí... É... A gente olhava, assim, nossa, mó estruturona, parecia... Né? É... Realmente, a gente sempre busca isso, mas, assim, a gente consegue, sim, fazer um clipe, assim, com algo mais prático, né? Sem tantos recursos, sem tanta estrutura, assim, dependendo do trabalho, a gente consegue, né? Então... É isso aí. Tá ficando macho nessa parada, tá ligado? Dá hora que... É muito louco. Deixa eu perguntar pra você, meu mano. E antes disso, mano, como que era o LP, tá ligado? Já sonhava em gravar umas paradas, já... Sempre gostou, ou foi de primeira mão, falar, mano, gostei da parada que eu vou fazer. Eu já tinha um pensamento de fazer essas paradas, irmão. Mano, então, como eu falei, tipo, eu fazia os vídeos e eu sempre acompanhava o cenário do funk ali, do trap, né? Então, também sempre quis me ingressar na parada, acompanhava e fazia meu corre ali dos carros. Pode crer. E aí sempre buscava ali também, de alguma forma, uma oportunidade ali também no meio da música e tal. E aí foi quando, como eu falei, né? Comecei a acompanhar as batalhas também, numas batalhas. Criei o canal até da... Aí eu comecei... Aí eu criei o meu canal da LP Records, né? Que foi aí nesses cinco anos e tal. Aí... Nessa época eu cuidava do canal da batalha. Fiz o canal, fiz, fiz, fiz tudo. Gerenciava o canal da batalha, fazia os vídeos toda... Meio que todo domingo. Acho que deve ter até hoje lá no YouTube os vídeos, mano. E... E também trampando o meu canal ali da LP Records. Sempre trampando o canal. Pum, fazia umas poesias. Escutava umas poesias, uns medley, uns clipes também. Tanto que eu fiz o meu primeiro clipe... Aí eu comecei... Uma oportunidade que eu tive assim no funk, que eu fazia uns trampos lá. Era até aqui na Maria Luísa, aqui na Ruka Night lá. Que eu trombei o Rosica, né? O que abriu muitas portas pra mim assim, pra não... Na música, né? No funk. Mesma fita, mesma fita, tá ligado? Eu conheci ele lá, mano. Conheci no dia também o Hugo CNB, tá ligado? Um parceiro também que me deu uma oportunidade aí também de mostrar o meu trabalho. Conheci o Magal também no dia, tá ligado? Certo. O Magal tava com aquele som, atividade na loja, estourado na época. Capum. O Alexandre já tinha um reconhecimento legal, mas também tava na luta ainda. E aí o Hugo me deu um salve, mano. Pra gravar um clipe um dia, tá ligado? E aí nós gravamos lá na Passarela. Acho que o primeiro clipe mesmo assim de funk foi esse. Eu já tinha feito alguns de rap, tá ligado, mano? Eu fiz um no Beco do Batman. Acho que eu fiz algum outro assim. Mas os primeiros trabalhos foram esses. Foi até lá na Passarela do Itaquera, lá, pum. E foi um trampo foda, mano. Que também fui conseguindo ali abrir minha mente pra essa parada, né? De seu clipe, tá ligado? Essas paradas. Foi fluindo. E aí começou a fluir a partir daí, né, mano? É que é como eu te falei, viado. O bagulho é louco lembrar de tudo assim detalhado, né, mano? Mas no começo, tipo assim, é normal. É normal, tipo assim. O bagulho é muita coisa mesmo. Porque você tá direto na rua, tá sempre fazendo... Muito trampo, né, mano? Entendeu, mano? Tipo, nesse meio tempo que você ficou assim. Que você tá cheio de projetos, viado? É... Você teve um incentivo de alguém? Ou foi pra você mesmo que optou a fazer? Ou sempre seu pai ou sua mãe falou, ó, você tem que estudar, fazer outra coisa? E você falou, não, vou fazer isso. Mano, tipo assim... É... Ah, eu fui mostrando pra eles, né? Eles não apoiavam tanto, assim, não entendiam tanto, assim. Ele também é jovem, também eles querem estudar. É, e ainda vê a gente, vê o novo, tipo assim, saindo. Ah, tá toda noite trampando, assim, pá. Tá saindo, tá metendo louco, pá. Ainda mais meu pai que sempre gostou de ver eu com ele ali, ver eu com... Com ele ali nos carros, né? E viu que eu comecei a ter um progresso ali. Aí ele começou a ver que eu tava indo em outra parada que ele também não entendia muito. Então, é diferente, né? É um processo ele entender e tal. Mas aí eu vim mostrando e vim explicando. Falando, ó, acredita, mano. É meu sono. Eu tô correndo atrás, tá ligado? Eu vou chegar lá, mano. E graças a Deus, vem alcançando o nível e subindo degrau pro degrau. Eles foram vendo o progresso e hoje, tipo, os dois sempre procuram, sempre, assim, tá por dentro, tá ligado? Me perguntar, acompanhar os trabalhos. Da hora. Até a rede social que eles não usavam muito, hoje eles usam, assim, bastante pra ver os trampos, né? Da hora. Então, isso aí é gratificante, mano. Da família, assim, de apoio, assim, dos meus pais, foi isso. Minha irmã também sempre gostou muito. Ela sempre me apoiou em tudo que eu fiz, minha irmã, mano. Minha irmã sempre foi muito um espelho pra ela, tá ligado? Em questão de luta, assim, de... Pros meus primos também. Meus primos sempre me viam desde quando eu tinha um canal da LP Produções. Sempre viam, assim, como um espelho, né, mano? O cara é uma inspiração, o cara é pro meu primo. Que eu sou o primo mais velho, assim, do... Eu sou o primo mais velho. Praticamente, é. O pessoal já veio como exemplo também, né? É, isso aí. Da hora. E nessa trajetória, né, mano? Teve alguém que te inspirou? A falar, mano, caramba, eu quero fazer um bagulho igual esse cara, tá ligado? Eu quero fazer, tipo, seguir essa linhagem. Teve alguém que o LP se espelhou, mano? Mano, acho que na trajetória em si, muitos artistas, assim, muitas pessoas também, né, mano? Não só artistas, né, mano? Mas pessoas, como eu disse, no meio dos carros. É, muita gente que... Eu peguei uma visão monstra, tá ligado? Sempre procurava, tipo, acolhava com os caras e, tipo, procurava saber, mano, como que você chegou, tá ligado? Como que foi? Como que foi o processo? Pra me entender também, ter a paciência pra me entender o meu processo, né? Que às vezes nós temos essa ansiedade de querer tudo. Então, foi uma parada que me serviu, assim, bastante, né, mano? Então, é, a inspiração... É, quem apoiou, assim, pá, mano, é... A inspiração, né? Foi a inspiração, por exemplo. É, alguma pessoa que te inspirou. Que é foda, velho, o bagulho é... Tá ligado, é igual eu falei, família, tô em frente às câmeras aí, é difícil, mas... Tá diferente, viu? Tanto que, ó, vou falar, tá ligado, o bagulho era pra ser eu e menor ataque, mas ele foi vergonhado também, sei que... Aí, menor ataque, é... Aqui, mano, eu tô travando, papo, é, tô travando assim que ele... Eu nem consegui falar, Kiko. Da hora, da hora. E nesse rumo, assim, né, mano, é... Eu acompanhei lá, você já trampou com alguns artistas renomados, né, mano? Na rua, né, mano? O Kevin também, você gravou um clipe do Kevin, né, mano? Sim, 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 fazia bastante clipe dele, mano. Ali, antes dele... É... Antes dele... Dele ir embora, né, pai? Dele falecer, infelizmente. É... Ele me dava vários salvos, tá ligado, mano? Da hora. Do nada, assim, pá. Acordava, pum, aí tinha uma ligação, às vezes, do Gabs, pum. Era o produtor dele, né? Era o produtor dele, pum. E ele, P, pum, tá fazendo o quê? Vamos gravar um clipe ali, tanto que teve uma mão que nós ficou até uma... Ah, uma semana, pai, em B.U., né? Fazendo vários clipes, assim, pá, que nós fez o Doutora 2. Fez o... Fez a Mistério. Você gravou o Mistério? É, fez a Mistério. O Lágrimas. Tem um até que não saiu até hoje, que é o Menor do Corre. A música Menor do Corre tá no ar. E saiu no CD dele, né? É, mas tem um clipe lá que nós fez ele sentado pequena grama, assim, tá ligado? Aí o FK do lado dele, pum, eu fiz um clipe ali, pum, de quebrada mesmo. Porque nós ficou lá, tipo, mano, uma semana lá, tipo... Ouvindo som, trocando ideia, gravando clipe, assim foi. No Menor Ataca também, fez uns clipão pesado, tá ligado, mano? Lá, me ajudou pra caralho, tá ligado? Sempre tava na trajetória aí comigo. Ele é uma pessoa aí também que... Tá ligado? Ele não tá aqui comigo aqui, que eu sei que bagulho também é ser... Pô, pra ele falar, nervosismo. Mas o Menor Ataca, gente, pra quem não sabe, é isso mesmo. O Menor Ataca, ele é, mano. Mas também o moleque aí também, tipo, tá comigo aí desde muito quanto tempo? Mais ou menos, ou menos, uns três anos... Não, ele... Não, ele... Não, ele apareceu as quebradinhas, só as quebradinhas, só as quebradinhas, pessoal. Não, só as quebradinhas, só pra dar uma quebrada aqui no... É, dá uma quebrada aqui, ó. É, dá uma quebrada aqui, ó. Vou pegar o Mike aqui, pode pegar o Mike aqui. Aí, ó. Isso aqui é meu filho, pi. Aí, é o chefe. Meu irmão, tá ligado. Abaixa, Poga. Aí, não. Ah, dá, dá. Aí, esse moleque é da hora, esse moleque é mil grau. Fala pra vocês, o moleque é monstro, hein? Monstro, mas é vergonhoso. É, os caras tá do outro lado, os caras tá filmando, os caras tá sendo gravado hoje, aí ela tá fita. Hoje tá sendo ao contrário, hoje eles tão sendo gravado, não é eles tão gravando, entendeu? Pode falar, pode puxar aqui, meu irmão. Só dá um salve, dá um salve pra rapaziada, mano. É, tubiado. Aí, rapaziada, um forte abraço aqui, ó. Menor taca na voz. Menor taca na voz aqui, hein? Só agradece, rapaziada, aqui. Ó, você é do canal Menor taca. Bode malandragem aí com nós, hein, rapaziada. Tamo junto, hein? É nóis. É a hora, cara. É a hora, mano. É nóis, meu irmão aqui, família. Tá ligado. Nossa, nossa. Satisfação, moça. É nóis, cara. É nóis, tá ligado? É nóis, mano. Também, pra quem não sabe, é muito o Zit aí que eu fiz, ele que pôs a mão também junto comigo, hein, família. Vale sempre ressaltar, certo? Sempre tá comigo aí na trajetória e sempre vai tá, hein? Tá ligado. E é da hora isso aí, né, mano? Você vê que, tipo assim, ele que te interessou em estar com você. Como que vocês se conheceram? Porque, quer ou não, quer ou não, você vem com a... Você vem seguindo uma linhagem de querer estar perto dos caras, né? Sempre tendo alguém próximo pra fazer uma equipe da hora. É, montar um laço, né, mano? Entre as pessoas, nós acreditar junto e estar sempre mantendo uma proximidade, né, mano? Pode crer. Tá, né, mano? Nós sonha com o bagulho junto, então nós vamos alcançar junto e vai desfrutar junto, né, parce? Então, é isso, né, mano? É, como que foi... Quanto tempo você conhece o mano? Quanto tempo você tá... É... Vocês conheceram como? Menor tá, cara? Nós conhecemos desde pequenininho. Ele era... É, ele desde menor. Nós conhecemos desde pivetinho, pá. Mas aí, tipo assim, eu trouxe ele pra perto, assim, mesmo que nós pegamos uma frequência, uma rotina, assim, pá, sempre junto. Faz o quê? Uns três, quatro anos, né? É uns... É, um... Desde 2019, né? 2019, por aí. Por aí, 2019. Vem fechando, fechando. É. Sempre... Aí eu fui ensinando ele os bagulhos e fui pegando ali a malícia da parada também. Hoje ele, mano... Surpreende nos clipes, tem clipes que ele faz que eu falo... Caralho, o bagulho fica foda, mano. Às vezes, tipo... Igual eu falei, nós faz o bagulho com pouco. Então, às vezes, mano, nós acho que... Às vezes até as pessoas falam... Caralho, será que vai ficar da hora? Será que vai ficar da hora? Na hora que ele me mostra o bagulho, pronto, parça. Ou mesmo até os que eu faço, que eu olho assim e falo... Caralho, mano, o bagulho ficou foda, tá ligado? Ficou da hora, mano. Da hora de verdade. E você fez, né? Que nem você falou, que nem... E teve uns tempos envolvidos com o Kevin, você fez uns clipes... Programa para a mídia. Até mesmo você também... Qualquer o vinho também, né? Esses dias, né? É, a gente tá gravando o EP dele, inclusive. É, os clipes do EP dele. Que está eu agora. Exato. O EP777. Aí a gente lançou o clipe agora da... Poucas Ideias, né? Lançamos o clipe da coleção também. E aí estamos pra gravar os dois últimos agora, né? Que é da Check In Branco e A0100. Com as músicas. Da hora. Da hora de falar pra você, meu irmão. A gente tá vendo que tá um pouco travado, né? Porque tá na frente da câmera. É louco, velho. E quando... Como que deita essa cadeira aqui, pô? Aqui embaixo, irmão. Aqui embaixo. Aqui ficou na fixa. Ficou na fixa. Isso aqui é ar, né? Monstro. Tô tá nervoso, gente. Joga bem aí. Deixa eu falar. Olha aí como que ele fica. Tá suave, é. Tá vendo, rapaz? Tá normal. Tá em casa. É uma resenha, irmão. Você viu como que é, mano? Não é fácil, mano. Não é fácil botar a cara. Não é fácil falar, né? Ah, calma aí. Ah, deixa assim, mano. Vamos lá. Você é diretor? Você faz só clipe mesmo no momento? Você tem... Você teve empresário nessa trajetória? Ou sempre foi você mesmo, por você? Não, eu sempre fiz meu corre, parceiro. Só você mesmo, né? Foi eu, é. Obrigado, hein, pai. Esse é o Wesley, o monstro. Brabo. Ele. Da hora, você é louco. Deixa eu ver. Tá engraçado esse bagulho. Ó, sabe por que ele tá fazendo isso? Só pra mandar o papo, ó. O LP, ele gosta de ficar o rebaixado, viu, gente? Aí eu acho que ele tá no alto, ele tá... Ele tá acostumado, né? Não tá acostumado, tá ligado? O homem, mano. O dele não passa nem uma formiga de baixo, mano. No chão, só o cara. É louco! Agora ficou suave. Obrigado, hein? Ô, meu mano, LP, que eu ia te perguntar, tá ligado? Vindo nessa linhagem aí de onde você tá na frente das câmeras, certo? Mas como é o universo do LP quando ele tá filmando, assim, tá ligado? É um cara sério, dedicado, como é que é, mano? Porque o bagulho tem que ter um foco, né, parça? Clipe é mó responsa, né, mano? É, tem que ser, né, mano? Nós tem que dirigir a parada ali, dar uma direção ali na gravação, né? Então, sempre um trampo sério, né? Pode crer. Por mais que, assim, às vezes muita gente até olha e fala, ah, é clipe, é lazer, pá, vários bagulhos. Mas só nós mesmo ali que tá todo dia ali se matando, pum. Aí, às vezes, nós sai cedo, chega tarde, faz viagem longa um dia, volta. É trampo, é trampo. É, o bagulho é trampo, né, mano? Tem que levar a sério, assim. É, o bagulho é trampo, né, pai? É, o corre, né? E pra ter, ó, o bagulho é tão louco de quebra aqui. Mano, eu tava, o bagulho é mó brisa de ter ele tá aqui também, tá ligado? Porque foi mó engraçado. Eu tava, eu tava falando pra uns parceiros meus, que é o, quem não sabe, é o Doug também, o Will. Eu tava conversando com os caras, mano, aí eu cheguei nos caras e falei, carai, mano, ele não tem um clipe, mano, ainda, tá ligado? Ele não tem um clipe, tá ligado? Aí, mano, antes de conhecer ele, eu só sabia dos trampos, acompanhava, tá ligado? Tá ligado? Caraca, mano. Se eu fizesse um clipe com esse cara aqui, mano, eu vou estourar, mano. Ele é brabo. Pode crer. A imagem do bagulho é, pique filme mesmo, tá ligado? É filme, é filme. Agora é filme. Eu falei, mano, e eu perguntava uns orçamentos pra você, né, LP? Pô, mano, quanto que fica? Ele me falava tanto, mas você, né, você que faz um bagulho da hora, tá sempre juntão aí, pá. Mas vê a luta também, né? É, tá ligado? Vê a luta, é uma coelha que nós é também, tá ligado? Aí, tipo, eu cheguei até um orçamento com outro parceiro também, com outro mano. Aí eu... Era até um preço mais inferior, tá ligado, mano? Mas eu falei, mano, tem que ser com esse cara, parceiro. Ele é bom, tá ligado? Ele é bom no que faz. Ele é profissional, mano. E por que pareça, mano, aí comecei a conhecer ele, né, mano? Aos poucos. Mano, pedi ele dar um salto pra ir lá na barbearia também, né? Cortou os cabelos também, né? A pessoa trocando as ideias. Aí ele deu um salto pra brotar no clipe, tá ligado? No clipe também. No caso, é a atividade do set. Quem não sabe aí, ó. Tripe é recorde, os moleques vêm mostrando. E tão aí com nós, Benço, Neu, Peixoto, o Sombra. Os caras vêm atacando tudo. O Rick, o Will, o Doug. Os caras tão vindo amassando. E os caras, tipo, me dão um salto. Eu gostei no clipe. Mano, no clipe, mano, eu fui pra casa, ele deu um salvão, mano. Costou ele, Data e o Lilo. Ah, de BH aí, nós tá lá em BH, né? Minas, né? É, Minas. Tá lá, tá lá, tá lá. Aí ele já logo deu um salve, mano. Aí falou, vamos trocar um papo, dá pra colar. Falei, vamos, mano, costa. Aí costou, ficou trocando as maiores ideias. Aí você vê que o papo era da hora, tá ligado? Sim. E o papo não era, tipo, o papo só de falar de rolê. Não é nós citar muito, né, mano? De uísque. Aí eu falava, não, você vê que o cara só tava ali, só falava coisa boa, só progresso, né, mano? Aí você falava, cara, hein, mano? Tá com gente assim, perto, tá ligado? Aí a gente foi arrumando essa amizade, mano. E ele viu que eu também tô na luta também. Felicidade também de, tipo, tá fazendo parte da LP Records também, tá ligado? Tá vindo um chimão pesado e convocado pra seleção aí de maloca também, tá ligado? Elisão mesmo e esse é o projeto, tá ligado, mano? E eu já vi que a intuição do cara, mano, é do LP, mano, ele faz, tipo, ele quer juntar os caras da quebrada, tá ligado, mano? Ele quer juntar os caras da quebrada, mano. E esse é o projeto que a gente quer também, tá ligado, mano? É isso que a gente sempre procura. Pode mandar essa também e é isso, né, mano? Trazer as pessoas pra perto. É isso, é isso, né? Não à toa, tá ligado? A gente vem no Aliás, a gente vem procurando músico, vem com gente, é um lutador. Mas o intuito é o mesmo. Por isso que Deus já une a parada, nós estamos aqui presentes, já unimos a quebrada. Pra você ver, cuzão, o bagulho pique... Eu nem sabia que era aqui na quebrada, pá. Eu vi ele fazendo os bagulhos, eu falei, mano, o bagulho deve ser pique em outro lugar, pá, né? Aqui na avenida, cara. Amarelo, Luiz. Eu falei, caralho, do lado, mano. Da hora. Do lado, tá ligado? E você vê se o ambiente tá da hora? Porra, cê é louco? Mó recepção. Sem palavras, mano. Mas cê merece, mano. Bagulho daquele jeitão. Merece, mano. E deixa eu falar pra você, Alipê. Você tá na GR6, você é da GR6 também, né? Sim, sim, sim. Você é da GR6, já fez uns trampões foda também, né, mano? Eu vi quando eu fui lá, vi umas placas suas também. Sim. Na verdade, assim, que eu trampo lá, assim, mano, eu faço uns... Desde 2019 também. Mas aí eu saí, e aí eu fechei o contrato novamente lá em 2020. 2020. Aí tamo lá trampando, firme. Da hora. Vários projetão foda. Vamos tá presente lá na Feira da Música também essa semana, fazendo uns videozinhos lá, pum. E tamo aí soltando, né? É, daquele jeitão, né, mano? Graças a Deus aí. E você, você... Você tá na GR6 também, mas fora disso, você também tem a sua produtora, até no caso, né? É. É difícil pra chegar até aí, arrumar essas paradas. Foi difícil pra pensar e falar assim, que nem, você só tinha um, mas você sempre esteve na cabeça que queria até LP também, né? Sim, sim, sim. Sempre teve. Mano, inclusive, em relação ao que você falou do apoio e tal, mano, quando eu comecei o canal LP Record, um parceiro aí que me ajudou muito, MC Teodoro aí. Apoiou bastante aí no começo do canal, maior gratidão, tá ligado? E... É... Foi difícil. Foi difícil, tá ligado? E foi nessa época que eu tava, tipo, saindo um pouco dos carros, intercalando ali com a música, pá. Na época eu era da equipe do Ruzica, trampava com o Ruzica, era fotógrafo dele. Aí... O Teodoro era da equipe do Ruzica também, aí ele deu esse apoio, falou, não, mete em marcha mesmo no canal, soltou os trampos, tá ligado? E comecei, mano, marchando, marchando, marchando. Aí quando nós fez o Vergonha pra Mídia, tanto que hoje é até o aniversário do Salvador, eu até postei um bagulho lá no meu Instagram. É, eu vi que você... Tava ontem com ele, né? É, sábado. Sábado, pesado. O final do Ataca fez um clipão pesado dele, vai sair logo, logo. Vivências da Rua, pesada a música também. Vivências da Rua? É. E... Aí ele deu maior força também, mano, Salvador, tá ligado? Falou, pô, mano, corre lá no canal da LP, família, quando o bagulho bater, nós ia soltar uma medle, né, que nós gravamos no Dia do Vergonha pra Mídia, ele falou, se o bagulho bater tanto a visualização, eu vou soltar lá no meu canal um bagulho também, pá. Aí o bagulho deu uma impulsionada, mano, meu Instagram começou a subir, o canal também subiu de inscrito, o vídeo acessando várias pessoas, tá ligado? A medle do Kevin também, que ele tá... Aquela medle que ele tá na piscina aí. Eu vi, louco, louco. É, é. Essa medle aí também, mano, o bagulho deu uma bombada foda também no canal, tá ligado? Tem uns outros medleis lá que também bombou, tem o medle lá do Hariel com o Kelvinho e com o Teodoro também. E acho que tá com uns... Putz, não lembro quanto que tá, mas deu uma estrelada, tá ligado? Da hora, família. E aí veio crescendo o canal, aí eu venho lançando os trampos dos meninos também. Da hora, eu não tô lembrando essa ideia que ele passou, né, mano? Na verdade, o LP, são poucas pessoas que querem trazer os caras pra perto, tá ligado? Hoje em dia, cada um tá fazendo o seu e... Tô nem aí pro próximo, tá ligado, mano? E a gente tendo essa visão, porque isso aí é visão ainda, né, mano? Porque se o mano crescer, automaticamente o mano vai te levantar também, parço. E automaticamente você crescendo, você vai levantar o mano que vai girar, né, mano? Vai ser a engrenagem, parço. Vai ser o elo da corrente, tá ligado? Isso tá escasso hoje em dia, né, parço? Tá muito. Tá embaçado. Imagina essa linha de clipe, gravação, artista, essas fitas. Tem algum artista, mano, que você não gravou e ainda sei que gostaria de gravar o clipe do mano? Algum mano fala, cara, aquele mano é foda, quero trampar com ele. Ah, mano. Tem um LK, né? Fazer um clipão. O moleque aí que tá vindo também, tá ligado. Mas assim, acho que dos artistas Pum, acho o hat foda, tá ligado? É. O mamão até ia fazer um trampo dele, acho que era um trampo com a Dricka, não me lembro muito bem. Mas aí acabou não dando certo lá, acho que o pessoal não me recorda muito bem o que aconteceu, mas teve um mamão que a gente até ia fazer um trabalho dele, mano, ia fazer um trampo dele. Mas acabou não dando certo, mas é um artista que eu, mano, um dia eu quero fazer um trampo, mano. Fichão é monstro. Da hora, ele é monstro. Mas qualidade tem pra porra, tá ligado? Pra fazer. Qualidade tem de sobra também. E falando nisso, você falou da Dricka também, você também fez um... Fiz alguns trabalhos dela também. A Dricka, né? Fiz. Fiz um trampo até com o Yunk Vino, com o Yunk Vino, fiz um trampo. Exato. Exato, veio numa alma, só veio com a sua pedrada. O giro dos artistas foi você, né? Foi, foi, foi. Ficou se fiado, tá vendo? Esse foi um dos trampos que a gente fez assim, tipo, ele deu um salve assim, mano, tá fazendo o que hoje, pá? Eu falei... É. Aí eu falei, parço, tô... Por quê? Vamos trampar? Vamos trampar a cola, fazer o clipe. Na verdade, minto, giro dos artistas, foi o Bruninho da Praia me mandou a música, tá ligado? Aí eu peguei e falei pra ele, vamos gravar, pum, porque acho que, tipo, tinha alguma fita lá, eu fiquei com os clipes pendentes, teve até uma mão que aconteceu, um bagulho, eu perdi uns clipes, tá ligado? Aí eu fiquei com os clipes pendentes, eu precisava, pique, acertar uns clipes assim, pá. Aí foi essa mão ali, piquei e deu um salve, pum. E... Aí piquei e falou, vamos gravar quando é essa aqui, o Kevin tá dando um salve, pá, e pum, que eu tinha uns clipes pra fazer com o Kevin, tá ligado? Essa que foi a fita da mão que nós ficou lá em Biuna, acho que eu perdi algum clipe, se eu não me engano, assim, pá. Aí eu precisava refazer um, acho que foi o giro dos artistas, pum. Aí ele deu esse salve, pá, o Bruninho me mandou a música, eu falei, cara, essa daqui é monstra, e aí, vamos fazer essa então, aquele bagulho lá com o Kevin, eu falei, não, é isso mesmo, pum. Já era. Aí nós já puxamos o Bomge na mesma semana, tá ligado? Fez o clipão, já o menor ataca que fez a edição, inclusive, tá ligado? Exato. Ficou chave, hein, moleque? Esse clipe aí eu também mexi, né? Ficou chave. Eu também dei uns toquezinhos nele, né? Eu fiz o começo, você viu na conclusão da parada, né? É, foi isso mesmo. E aí o bagulho, graças a Deus, estralou, mano. Que bomba, né, mano? Hit do ano, hit do ano também, eu tive participação, foi um trabalho que a gente fez lá na G6, a empresa toda praticamente, tá ligado? E... todos os diretores, tá ligado? Foi um trabalho que a gente fez assim, era um galpão, tá ligado, mano? E aí nós dividiu tudo, tipo, eram vários estúdios assim, várias salinhas assim, né, mano? E aí montava um cenário, gravava, já trocava, aí o pessoal fez uma logística lá pra ter que gravar, tipo, todos os artistas juntos naquele cenário pretão, que todos os artistas, foi uma logística pra encaixar picos vagos de show pra dos caras, pra poder fazer. E aí eu gravei o menor da VG, gravei o Kelvinho, gravei a parte do NK, gravei a parte do Vitão de Savoy e a parte do Ariel no RG do ano. Da hora. Exato. É, aí outros trabalhos assim que deram uma andada foda também na internet foi o site do DJ Vitor 2.0, ela lá, e eu joguei meu f... É, essa daí. Salve. E o site do DJ W3, foi o que é tão veloz. Exato. Vitão? É. Esse trampo aí também. Bombou, bombou. E no, né? Opa, porra. Até aí é ino, né? É louco, mano. E é muito louco, né, mano? O bagulho é maior brisa, porque, tipo, você tem que... Não é que você aprende de uma hora pra outra, né? Mas você tem que gostar da parada de fazer também, né? É que nem você, mano, pegar as câmeras e você ficar ali, mano. É cansa, imagina a mente como que fica. É trabalho, o pessoal acha que é ver ali nos clipes com os artistas, acha que, tipo, sua vida é... Como se diz? Acho que você é ricão, já acha que você tá... É só aquilo, é só aquilo. Por trás disso tem a família. É, foi igual eu falei. Bagulho, as pessoas olham, acho que o clipe é lazer, né, parça? Tá ligado? É, mano, nós leva o bagulho como... Agora aqui é o nosso horário, porque o meu horário, assim, vamos dizer, é nosso também a correria, pum, nossa divulgação, mas que nós pode trocar um papo, de repente um lazer, pum. O bagulho mais leve, né? É, mas no clipe, pai, o bagulho é... Pauleira, não é lazer, nós não tá lá curtindo, pum, tá ligado? Ali é ter que mostrar o fino pro pessoal que o nosso público que tá ali pra poder... É isso mesmo. Que nem no caso, o clipe também conta muito a atenção que o artista dá pro diretor, no caso, tá ligado? Sim, sim. Se o cara é humilde de entender, porque querendo ou não, você monta um cenário, monta o roteiro, né, irmão? E clipe é isso, né, mano? A gente tem que seguir padrão do bagulho, e tá saindo muito louco, acompanha aí. Vergonha pra mídia foi um trampo que nós fez muito livre, assim, mano, muito rua, tá ligado? Pum. Foi bem na época da pandemia, pá. Começou a pandemia, eu tava lá na casa do menor, aí o Rio me deu um salve, era três, quatro horas da manhã, né, menor? Aí, pum. Aí, ele falou, tá fazendo o quê, cuzão, pá? Eu falei, mano, tô aqui fazendo uns trampos com o menor, pá, mas tô firmão, por quê? Mano, tô fazendo um trampo aqui com o Salvador da Rima, pá, com o Lele. O Kevin nem tava na música ainda, nem o Nog, tá ligado? Aí, quando chegou lá, que eu acho que ele falou que os caras iam ingressar na música também, pum. Mó brisa, eu tava até vendo esses stories hoje, parça. É difícil eu pegar pra ver os baguas assim, cuzão, porque é muita correria, mano. Pode ver. Muita coisa pra resolver, às vezes é difícil até nós pegar um tempinho pra ver, né, as coisas. Mas aí, eu já tava vendo lá. Aí, nós gravamos uma parte no estúdio, gravamos uma parte de fora lá da... Foi na Sonar, né? Gravamos uma parte de fora ali, que foi em frente ao mercado que tem do lado no dia, que tem a BMW, pá. Aí, no outro dia, nós fez ali no... Em frente é o prédio que o reamorava, que é a parte do Salvador ali na rua, que tem uma plaquinha, um postizinho. E... A outra parte, no outro dia, a gente foi lá pro condomínio do Kevin, aí a gente gravou a parte com a Evoque e tal. E a parte do Nog, a mina dele que gravou, tá ligado? Ele tinha uma camerazinha, como tava na época de pandemia e tal. Acho que ele tava morando com os avós dele, ou tava passando um tempo. Aí ele ficou meio assim de sair e tal, né, mano? Aí ele falou, mas posso gravar e mandar as imagens? Eu falei, lógico, pá. Isso é louco, faço a edição aqui. Tanto que depois disso teve um trampo que é o Resgate, que foi o pré dela que participou, que foi a mesma fita. Ele mandou as imagens e foi. Mas aí... O Nog mandou a parte dele, né, tal. Aí, mano, eu lembro que eu, tipo, tava até... Eu editei, comecei a editar, o clipe era umas 5, 6 horas da tarde, assim, tá ligado? Aí... Comecei a editar, os caras falaram, mano, nós não queremos nem assistir, mano, só lança o bagulho. Exato. Eu falei, não, é isso mesmo. Editei o bagulho subindo cada um do Salvador e lançou. Aí o bagulho começou a ir, mano. Não explodiu assim, uma vez, tá ligado? O bagulho deu uma estraladinha. Pode crer. O Salvador já tinha um... Um público foda, né, das batalhas, pá. Das batalhas, sim. Ele não tinha muitas músicas na pista, mas já tinha um público foda. Aí o bagulho foi indo, pá. Subindo, subindo, subindo. E hoje tá aí. Chegou a cair do ar, né, a pessoa... É, eu vi que fita, né, mano? Mas o cara... Mas hoje tá com o quê? 200 milhões, eu acho. Ou até... Se não tiver, tá chegando. Mas, assim, somando o que já caiu, tem mais de 200 milhões, vergonha pra mim. É porque, né, mano, vergonha pra nós, caras... Virou um hino na quebrada, virou um hino em várias favelas, mano. Ficou louco. Porque acaba virando, né, mano? Foi uma música de bastante revolta, né, mano? Sim, sim, sim. Mas é, é o que muitas... Quer falar, se expressa na música, né, mano? É. Tem que falar, porque, mano, tem que falar o que se passa também, tá ligado? Porque a gente sabe como que funciona, mano. É, isso, mano. E todo mundo sabe que não é bobo, todo mundo sabe como que funciona, mano. É, isso. Como que é a nossa coerinha no dia a dia, tá ligado? Por ser negro também, é por viver do funk, é por gostar do rap, ou por se vestir de uma tal forma. Gente que já olha de outros olhos, tá ligado? Às vezes você não pode, às vezes você é um cara suave, você gosta de viver de um jeito, mas você não pode, porque a... É julgado pela sua aparência. Porque o sistema, o sistema, ele ataca achando que, tá ligado? Você tem que fazer o que eles querem, tá ligado? É isso, mano. A gente, você quer estar andando pela ordem, mano. Qual o problema, então? E tem que falar, é um jeito de se expressar, né, mano? Essa é a realidade, mano. É a... Tem que falar mesmo, é a voz, mano. É, cara. O que vocês fizeram também, a música ficou foda, o clipe ficou monstro. Ficou sincero, ficou sincero. Ficou muito louco, mano. A perda do Kevin, você deve ter... ter atrapalhado um pouco, né, irmão? Porque eu vi que vocês estavam bem próximos, né, mano? Sim, mano. Foi um bagulho pra todo mundo, ninguém imaginava. É um bagulho que eu falo assim, né, cuzão? E várias pessoas se identificam, né, mano? Quando ele... Quando nós acordava assim, o que mais nós esperava eram histórias dele, né, cuzão? Já dando um bom dia pra você, já, caralho, é isso mesmo. Tenho que ir pra luta, já tenho que... Porque o bichão era muito assim, cuzão. Tudo pra ele era muito fácil, assim, de... de resolver, de fazer, de acontecer, tá ligado, mano? Então, tipo, você já se inspirava em fazer, não, é isso mesmo. Não posso ficar me lamentando, não. Tenho que ir pra cima, tio. Tá ligado? E foi o maloqueiro, né, que saiu do gueto também, né, mano? Conquistou também, né? E é o que nós tá falando, né, mano? Que sempre ajudou muito os outros, né, parceiro? É o foco, né, mano? É. É bom ter alguém que estende a mão pra quem tá chegando, pra quem tá começando, né, mano? É, tanto que, igual eu falei, que nem o parceiro pro Teodoro, quando eu levava ele pros clipes, ele já viu o bichão, ele já falava, aí, parceiro ali é MC, já põe ele aqui no clipe também, pá. No Giro dos Artistas, ele tá lá no bagulho, tá ligado? Tá, tá lá mesmo, Teodoro. Sete do Adão Rosa a gente fez também. Sete do Adão, nossa chave. A parte que ele tá no balão, quer vir cantando. É, essa parte, eu gravei, na verdade, eu gravei o Sete do Adão, a gente fez em parceria com os meninos lá do Adão, né? Aí, eu gravei a parte ali que tem a casa, a piscina. Então, a parte da piscina ainda foi eles, agora que tem em frente à casa que tem a Porsche, e a que tá dentro da casa, piquei assim, o take pra cima assim, aí foi nós que fez, pá. E aí os meninos editou lá e lançou, né? Mano, tem muito trampo, mano. Nossa, muita história, mano. E assim, meu, mano, LP, te falar pra você, como que é pra você a satisfação, mano, de, querendo ou não, ela tá falando, tudo é trabalho. E a gente, vivendo essa vida artística, o mundo, às vezes, é louco, tá ligado? Tem quanto não tá rendendo dinheiro, mas, pra nós que tá dentro da parada, a gente sabe o quanto é importante a gente tá fazendo bagulho. É uma realização, tipo, mano, quando você viu o seu primeiro clipe bombar, como é que foi pra você, mano? A energia, a recepção das pessoas te parabenizando por um trampo maravilhoso, tá ligado? Como é que foi pra você, mano? Mano, vou falar pra você, mano, de início assim, mano, tipo, meio que, tipo, bagulho, igual a gente tá falando, mas faz o bagulho de coração, né, parça? Então, tipo, eu sempre fiz a parada, não visando views, não visando bombar, estralar, mas fazer o bagulho da melhor forma, tá ligado? Então, é... É, assim, como foi pra mim, né? É... Eu não tive uma noção, assim, como, tipo assim, o Vergonha Pra Mídia, quando ele começou a andar, eu não tive uma noção, assim, tão grande, ouviu o bagulho tocando na rua, aí eu comecei a... Caralho, o bagulho tá tocando, hein, mano? O bagulho tá explodido. Tá batendo, tá batendo. É, entendeu? Aí quando eu comecei a ver os caras fazendo show com o bagulho, eu falei, caralho, mano, nossa, o bagulho explodiu de verdade, mano, e foi um trabalho aí que abriu muito as portas, né, mano? O Rian também, moleque aí que sem palavras também, mano, é... Satisfação, Rian, mostra isso mesmo, tá ligado, mano? Irmão, tá ligado. Mostra, amassa. Abriu, tipo assim, eu fiz muitos trampos com ele ali até o Vergonha Pra Mídia, porque depois do Vergonha Pra Mídia, nós dois, tipo, começou a tomar uma proporção muito grande de trampo, assim, a gente até continuou fazendo alguns trabalhos, mas antes a gente fazia muito, assim, tipo, eu tava sempre com ele, tá ligado? Eu era quase da equipe dele, praticamente, nós tínhamos sempre ali fazendo clipes. Sempre junto, sempre junto. É, toda hora. A gente fez aquele clipe, não sei se você já viu, e aí como você tá, se você chegou a já ver, pum, acho que tem uns 25 milhões, não lembro. Teve esse daí, BMW Pretão a gente fez, um dia eu vou virar uma lenda, um dia vai chegar o dia, tá ligado? A gente veio numa sequência de trampo, é isso que eu tô te falando, tipo, eu vim, mano, eu vou fazer o trampo foda, tá ligado? Se vai estourar ou não vai, mano, não sei, eu vou dar o meu melhor pro moleque, tá ligado? Pum, pro trampo também, pra mim, né? Então, sempre, todo o trabalho eu vinha ali, ele sempre ficava, carai, será que essa aí vai estourar? Será que essa aí vai estourar? Eu falei, viado, vamos só trampar, parça, vamos trampar, mano, Deus quiser o bagulho vai abençoar. Bichão ficava, todos os trampos que nós lançávamos, o bichão já ficava acompanhando, sempre acompanhando, carai, o bagulho tá indo, isso aqui tá indo, isso aqui não pá, isso aqui tá indo, isso aqui tá indo devagarzinho. Tanto que é o que eu falei, o vergonha é pra mídia, mano, tipo assim, ele começou a estourar aos poucos, tá ligado? Não foi um bagulho que... De início, eu sei, eu vi, eu vi. Porque quem posta mais, quem postou mais, né, mano, foi mais as periferias que postou, né, mano? É, porque o bagulho abraçou várias comunidades, várias comunidades. Entendeu? Foi mais, abraçou muito, mano, muito mesmo, tá ligado? E vindo nisso daí, o LP, acompanhei as ideias aqui, você tá montando um time em LP Records, não é isso? É, tá com alguns artistas, tá montando, né, mano, gravação e paipom. E visão, vai, LP Records aí já, você imagina fazendo o turnê com os artistas de uma forma internacional, já passa pela cabeça de levar algum artista, ligado? Ou sim, você também gravar pra algum artista internacional, gravar um clipe, como que é? Ah, sim. Já tem esse pensamento, irmão? Sim, com certeza, eu expandi cada vez mais, né, mano? Tem que ser, né, pra frente, né, sempre. Sempre. Porque as oportunidades, nem você viu que as portas estão abrindo, né, cada vez mais, né, mano? Tem algum artista lá fora que você gostaria de fazer um trampo? A gringa? Ah, de cabeça assim, não vou lembrar agora não, mano. Eu quero fazer nossos trampos lá fora, mano. Nós pegar nós aqui, nós aqui, né, e pular pra fora. Fazer uma tornezinha, né? É. Louco, da hora, tá vendo aí, rapaziada? É visão, mano. Ou até mesmo pra o nosso som chegar lá, nós já aproveita, quando vai fazer o clipe. Sabe? Tá tudo perto, tudo pode acontecer, né, Tá tudo acontecendo, tá acontecendo, né, mano? A gente espera que... É igual você falou, outro dia pra mim, você falou, carai, cuzão, depois eu fico brisando o bagulho, explodir assim, nunca sabe, né, cuzão? Porque nós temos quase ideia, tipo assim, nós tá aqui agora, vamos dar exemplo, nós tava trocando as ideias a mil graus, nós tá aqui agora, aí piquei, nossa vida tá, mano, a gente tá trabalhando pra conquistar o nosso objetivo, do nada, do nada, né, pode acontecer, Deus pode... A gente dormir, do nada, o seu celular tá tocando, com a parte de gente te ligando, ou aconteceu isso, aconteceu isso, mano, você tá estourado, você bombou, o parceiro já era, a sua vida já muda, tem um parceiro da Quebrada Tell Moreno, pum, a música dele, Tragédia, desliga o Moreno, a música dele, Tragédia, foi assim que o bagulho estourou, acho que, é, aqui não tem ninguém que vai poder contar, mais detalhado assim, pá, mas os caras, o bagulho soltou assim, no outro dia ele acordou o bagulho, tipo, estralando, ele falou essas ideias, nós trocamos as ideias que também cortamos o cabelo, ele chegou a falar, ele estourou, mano, a tragédia, tipo, a música, tá ligado, bombou, faz uns tempos atrás, né, faz uma cota já, faz uns aninhos, ele bombou, ele bombou, dourou naquele lado, da hora, dourou mesmo, né, será que eu atrapalhei a fumaça? Não, não, tá ficando uma massa, e ele veio trampando, ele veio trampando também, né, sim, tá trampando lá na carreira, tá com o Neu, com o Neu também, é um cara que é do time também, também tá, fechadão, o KLPR, que tá trampando firme, tem que trampar, né, mano, tá ligado, né, não tem escolha, né, mano, a gente que nem, eu troco aquelas ideias sempre, porra, a gente vai trampar, e tem que mandar o trampo mesmo, pra rua, pro pessoal ver, pro público, é que nem você falou, às vezes um MC nós, que tipo assim, a gente também fica nervoso um pouco, né, com frio na barriga, esperando dar o melhor pro, pro público, tá ligado, mas será que vai gostar? Será que vai gostar? Eu mesmo fico me imaginando, tá ligado? Caramba, será que o clipe vai ficar legal, quanto eu fizer? Eu fico imaginando, será que vai ficar, eu não sei, eu penso nisso, mas vai vir uma ideia melhor, pode crer, pode crer, tá ligado? É que nem escrever, você escreve uma música, depois você fala, mano, aqui ficou melhor, é, é, você vai ir lapidando ela, né, é, é um diamante, é um diamante, é, meu mano, LP, te fala pra você, e pra rapaziada, pros artistas que tá acompanhando, pode malandragem, certo, mano, e quiser contratar LP, pra gravar um clipe, pra fazer um medre, como é que é? pode deixar o número ali, pode, né? Pode. 11, 9, 9, 651, 6644, tá lá, certo? Eu passo aquelas informações, a bala pra você, atendimento, 100%. Da hora, tá vendo, rapaziada, que bagulho é louco, botando o assunto que você tava falando, meu mano, é, a Vitória, ela tá muito próxima de chegar, e a gente percebe por quê? Porque a gente tá indo em busca dela, tá ligado? Quem diria, mano, a gente montar uma parada, tá com o cara que gravou o clipe com o Kevin, que gravou o cara pro Rian, automaticamente, né, mano? Os caminhos estão se encontrando, tá ligado? Isso não é nada forçado, é porque tem que acontecer, tá ligado? Tem que tá. Tem os caras, você vê, os caras é monstro, tá ligado? Os caras é monstro. Mas é que nem fala, né, por trás, né, o diretor, os caras também, vem como, né, mano? Os caras vêm lapidando, né, mano? E é mais um, é mais um, um cara novo também, mano, na quebrada que tá fazendo um bagulho diferente, mano, de tudo, porque tem muito cara que não ajuda, tá ligado? A gente vai falar sempre, não ajuda em nada, mano, pra poeta. É, que nem falam, não ajuda o próximo, mas às vezes eu ir, não faz o dele. Mas é aquilo, é, nós costumamos conversar sempre, o importante é nós continuar fazendo, tá ligado? E dependendo de quem tá nos criticando, quem nos inveja, ou quem deseja nosso mal, é carregar o bom coração, né, parça? Porque a artista, a vida de artista, irmão, ele tá também parado com a crítica, os elogios, mano, tá suave. É que nem o que eu falava, né, a vida de artista é difícil lidar. Quero ver você lidar com a crítica, você gravar um som, você amar o som, a pessoa chegar, mano, não ficou da hora, mas falar só por maldade, porque tem essas fitas, tá ligado? Demais, né, mano, o mundo da música, querendo ou não, às vezes é muito ingrato, é muita coisa que rola, mas eu amo essa parada. Ah, é mal bom, é mal gostoso. Não desista até hoje, tomou na luta, é até nós alguma coisa. A gente tem que acreditar em nós mesmo, né, parça? Sim, sim. Não tem, não tem outra escapatória, é que nem fala assim, nas cachorras, não é parça. te lamentar não dá. Mano, você já tá no fundo do poço, vamos dar exemplo, você já tá na lama, aí você vai ficar reclamando da vida, parça, você vai afundar mesmo. É isso mesmo. Não tem escapatória, fio, você tá na lama, fio, tenta arrumar alguma coisa, você escapa da lama, senão você tá, não, você não te cobre todo dia. Você tá no fundo do poço, quando a chance que você tem de fazer, é sair dele, né, parça, você tem que subir. E vira nessas caminhadas de clipe, irmão, teve algum dia, algum clipe assim, que teve uma cena histórica, que você fala, mano, aquele dia eu não esqueço da gravação, foi um dia muito louco, pegar alguma história, alguma resenha pra contar, o povo dá risada, fala, esse dia foi mil graus gravando, ou artista, ou convidado, ou algo que tipo, te chamou atenção. Mano, essa semana em Biúna com o Kevin, parça, porque tipo, nós gravamos os cliques, você ficou uma semana, né? Uma semana. Uma semana com ele. Uma semana. Caralho da hora. Semana. Você ficou uma semana lá, nós ia ficar um dia só em Biúna, tá ligado? Aí, no fim, o Mano falou, não, fica aí, mano. E nós ficou gravando vários cliques, foi uma semana que eu fiquei, é igual eu falei, mano, nós ficou tomando uns drinks, trocando ideia, Ele não era só artista no momento ali, né? Era um amigo, né, mano? Ah, tem até uma foto, parça, no meu Insta, e eu tô pica ensinando ele a gravar, tá ligado? Então tipo, com a câmera assim, eu pico ensinando ele, mano. Tá louco? Mano, é, o bagulho que é foda. E o bichão tava meio avançado. Dá umas emoções no grau mesmo. Ah, porque queira ou não queira? Tipo, era um cara que tipo, você via que tava ajudando todo mundo, e ele dava um alicerce, ele dava um suporte pra geral, né, mano? E aí, muita gente, tipo, mano, ele abalou muita gente, mano. Ele ficou tipo, histórico como sabotagem. Lenda, né, cuzão? Ele é, mano, é lenda. Ou eu tipo, mano, como fosse um artista, é um artista grande também, Na verdade, assim, mano, um cara que nem ele, que é autêntico, tá ligado? Verdadeiro, transparente. original. É original, é isso, mano, a gente tem poucos esses artistas hoje em dia, na verdade, ele foi um dos poucos artistas, mano, meteu as caras, porque ele falava de tudo, e se não agradava ele, ele falava mesmo, tá ligado? É que não pode mal nadar já aqui, parça, né, fala tudo o que tem que ser dito, tá ligado? É a voz do Guetta, a voz da Quebrada, e ele representava muito a favela, o que é ver era Zica. Bom dia, quem acordou, acordou, pá, e quando veio a notícia, eu tava na estrada, mano, falei, caramba, Mano, quando nós recebeu a notícia, nós tava gravando um clipe, falei, Vitão, então R12 e o Teodoro, o parceiro 2N, nós tava gravando um clipe, fizemos um trampo foda, lindo, pum, tudo redondinho, pá, aí nós tava na goma do parceiro, resenhando assim, pá, ele, caralho, cuzão, pum, aconteceu um bagulho aqui, ele pulou, falei, você é louco? Mas aí eu já fiquei na minha mente, não, mano, tá louco esse bagulho aí, mano, não é possível, mano, mas ele vai ficar bem, é, mas ele vai ficar bem, eu falei, mano, vai ficar bem, pá, aí nós tava voltando, parça, a pé, tá da cobre, que hoje nós tem um golzinho, pum, rebaixado, pum, que nós fazemos os gols, antigamente o bagulho era a pé, nós fazíamos tudo a pé, aí tava voltando, eu, ele, o Teodoro, Vitinho, tinha mais alguém com nós, não, quatro, né, nós tava voltando a pé, parça, aí nós ficou sabendo do bagulho assim, mano, aí na hora nós já parou assim, no meio do caminho, já começou, tipo, ó, é, cuzão, tentar entender um porquê, né, tipo, como assim, tipo, mano, tipo, tá ligado, viado, foi um bagulho, tipo, não tem como explicar, né, viado, não tem como, porque não queira, não queira, foi uma situação, foi feio, né, mano, é o que eu falei, cuzão, pra mim, papo reto, até depois que ele se foi assim, tipo, é, foi muito difícil, assim, eu mesmo, com alguns bagulhos, porque, mano, ele me dava uma motivação muito monstra, cuzão, papo reto mesmo, tá ligado, e além de você ter, acompanha ele pelo isso, você teve o privilégio de conviver com o cara, né, mano, e acompanhar aquele, além de artista, era um cara de São Romano bom, né, mano, sim, sim, pureza, né, mano, embaçado, quando eu fiquei sabendo, parou, porque é o seguinte, ele tava vindo num crescimento mil graus, tá ligado, tava produzindo, tava gravando, tava, ele tava vindo com a produtora dele, tá ligado, e tava vindo numa obala, mano, tá ligado, ia vir pesado, e Deus o tenha, que um Travis Scott, assim, do Brasil, parça, vai ser pique um cara, tipo, mano, o, parça, não tem igual, tipo, vai ser o primeiro nível, tipo, mano, surreal, tá ligado, ele chegou, é, ele chegou, mas, eu acho que ele iria muito mais, não, mas tem uns bagulho que, às vezes, é, tipo, não dá pra entender, talvez o dia que nós, encontrar com ele de novo, nós entenda, né, parça, como as feitas, tá, né, e assim, é que eu falo, ele mostrava, tipo, o lado dele mesmo, tá ligado, na internet, as pessoas sentiram falta, né, mano, é, é, tipo, o herói na quebrada que morreu, né, mano, tá ligado, e as músicas que ele vem, ele vem em umas paradas, ele já, o verdadeiro MC, na verdade, ele era, o passado e presente que ele vem, nossa, amassou, ele vem amassando, ele vem falando uns bagulho que, tipo, é surreal, né, mano, é coisa que, tipo, sei lá, é só, é você sozinho ali, pra você entender o que você tá falando, parça, ele, tipo, mudou muita coisa no pensamento de muita gente, porque aconteceu, né, cuzão, uma fatalidade ali que, não só no mundo, né, cuzão, no Brasil todo, pá, né, quem acompanha até o bagulho, todas as pessoas, tipo, muita gente, acredito que parou pra pensar um pouco, assim, né, em umas coisas da vida, assim, se sensibilizou, porque foi muito rápido, né, se acompanhar, ele subiu pro hotel, desceu, quando foi ver, já era, tá ligado, 23, né, mano, é novo, viveu muita coisa, né, mano, viveu muita coisa cedo, assim, tipo, a fama chegou cedo pra ele também, né, né, trabalhou bastante, né, mas você vê que era um artista completo, ajudava uma parte, eu fiquei chateadão, mano, também, cheguei trombado algumas vezes, tá ligado, joguei bola contra ele, no Gema, uma vez, então, o pessoal veio também, e foi engraçado, eu tava trocando até as ideias que eu tava falando com o Will, teve uma coisa que eu fui lá na mansão, aí a primeira vez, mano, aí eu, tipo, eu cheguei lá na mansão, mano, ele tava, tipo, sentado na cadeira do DJ mesmo, tá ligado, do estúdio, era ele que tava no toque do bagulho, aí piquei, mano, o bagulho é tão, o bagulho é tão engraçado, mano, na linhagem que eu vou chegar, tão foda que você vê que o cara é um artista completo, tá ligado, também, é um cara que tava, um foda, chega assim, eu vi o Bruno da praia, cumprimentei, tinha até uns pessoal na sala assim também, mas, tipo, sabe quando você cumprimenta, ele cara não dá atenção, mas é uns caras anônimos, vou dar um exemplo, aí você vê o cara que tempo tem um nome, tem o jeito dele, o cara virar, tipo, olhar pra você assim, aí firmeza, mano, tudo bom, mano, tá bem, pretão? Fala, caraca, mano, a hora aí você fica sem graça também, né, mano, tipo assim, você imagina coisas grandes, mas, você não imagina o que vai acontecer, tá ligado, o bagulho é assim, pode crer, e eu cheguei ali na mão, o Will, o Will falou assim, mas eu falei, Will, vou colar a terceira vez, vou colar de novo, outra vez, isso eu tinha visto ele na mão, não deu pra tirar uma foto com ele, tá ligado, mano, eu cheguei e falei assim, carai, mano, eu vou, quando eu trombar, eu vou pedir pra tirar uma foto, mano, aí o Will catou e falou assim pra mim, mano, nem sabia que ele ia, pra mansão esse dia, tava aí o Nego Beis também no dia, tá ligado, tatuador também, olha o mano, aí nós tava tipo, mano, lá na salinha, mano, aí o, o Nego Beis falou, aí eu falei, carai, do nada ele aparece, sem camiseta, e aí, dog, e aí, dog, gritando, falei, e o Will antes disso falou assim, mano, tirar foto, se você ver ele, pode ser uma única chance, o Will falou esse bagulho pra mim no dia, eu falei, carai, mano, eu falei, demorou, cheguei, mano, vi ele assim, mano, eu vi ele na salinha, sabe quando você vê assim, assim, mano, você fica olhando a parada assim, você fala, mano, tô aqui mesmo, é isso que tá, maiores artistas do Brasil, momento aqui na minha cara, na minha frente, mano, e tipo, você fica sem acreditar, tá ligado, você fala, mano, eu sonhei tanta coisa grande, mano, tipo, mas tá ali, mano, era um momento pra mim especial também, tá ligado, mas é que ele falou, mano, ele tava num patamar que, tipo, surreal, mano, chegou no topo, surreal, que você olha e você fala assim, mano, caraca, parceiro, tô aqui, aí eu falei, mano, vou te bater uma foto com ele, foi bem na época que ele tava ainda pequeno, e já puno, ele já tava, ele já tava como, já tava fortinho, acho que ele tinha acabado de voltar de Cancun, se eu não me engano, tinha acabado de voltar, tava com as tranças ainda, os dreads, os dreads, é isso mesmo, com os dreads, aí eu piquei, eu falei, caraca, vou pedir pra tirar uma foto, mas sabe quando você fica, falei, mano, aqui, se eu falo, pedir pra tirar uma foto, será que ele vai tirar, será que ele vai falar um não? Você fica imaginando umas paradas assim, né, mano? Aí eu cheguei e falei, mano, vou pedir, então já tem, mano, vou matar de você, eu falei, Kevin, tava sentado, aí eu olhei pra ele, falei, Kevin, pode tirar uma foto com você, mano? Aí ele falou assim, desse jeito, não, mano, parei de tirar a foto, aí eu falei, puta, eu não acredito, mano, que ele falou, esse bagulho, eu vou pegar a maior raiva dele, mano, eu não acredito, agora eu te vi na puta, eu vou pegar a raiva dele, mano, por causa de um bagulho, aí o pequeno Ricardo falou, é zoeira, cara aí, aí eu vou tá aí, aí eu vi que eu já levantei, nesse que eu abraçou, já dei uma risada, já vi na mesma, conhece, já tirei a foto do meu celular mesmo, ali eu falei, caraca, que da hora, mano, logo eu tô vivendo uma situação, que tipo, mano, eu não imaginava, tá ligado, mano, é que nem falo, o bagulho, eu tinha um sonho, eu tinha outros sonhos, eu tinha outros sonhos, e tá vindo outros planos, tá ligado, a gente sonha com uma coisa, mas Deus vai preparando outras fitas, tá ligado, é, aqui do bagulho, nem sempre é como não se maneja, sim, sim, imagina, é, a vida é uma caixinha de surpresa, é igual eu falei, eu, mano, eu sempre, eu nunca imaginei que o bagulho, tipo, ia chegar a essa proporção, eu nunca falei, ah, isso aqui, é assim que vai ser, eu só fui trampando e fazer o típico, o bagulho vergonha pra mim, já, daqui a pouco, set do W, set do Vito também, aí o bagulho, eu fechei lá na GR, eu também, aí eu fechei lá na GR, já vi arrepiando, logo quando, bate o arrepiando, mano, aí veio a gíria dos artistas, ah, avisa lá três também, sim, avisa lá três também, até o Vinho, obrigado aí sempre a, a oportunidade, a confiança, até o Vinho também, um parceiro aí que também abriu muitas portas, também sempre confiou, obrigado, é, é bom saber que tem artistas que estão lá, né, mano, lá em cima, ainda pensa naqueles que querem trampar, né, irmão, isso é muito importante, aqui eu não vou voltar a falar, é o resgate, então querendo ajudar a ver a rapaziada crescer, tá ligado, mano, e tá escasso, irmão, hoje em dia essa parada, tá ligado? E tipo assim, mano, é o que eu falo, tipo, eu, eu me identifico com o cara, porque eu gosto de ver, igual eu, parça, tipo, a palha dura, mano, que é esforçada, e os caras, tipo assim, mano, eu gravo com uma camerazinha, pequenininha, né, pá, mas ela que estourou, e os caras muitas vezes me enviam, pá, pá, mas tipo assim, eu digo assim, por que que os caras sempre, hoje eu posso gravar com essa, pá, que é a Black, o cara, tipo, sempre gostava de me chamar, porque, pô, nós sempre foi esforçado, né, mano, aqui, né, a gente sempre foi esforçado, né, parça, independente do que a gente tem na mão, a gente sempre procura dar o nosso máximo, né, mano, dar o nosso melhor ali, usar da melhor forma parada, né, mano, é, é os recursos que tem, né, às vezes, tipo assim, no começo, como você falou, no começo foi pequenininha, mas mesmo assim, vem uma qualidade, sim, sim, você queria fazer o trampo, às vezes, tem que ter acreditado, menos é mais, né, você tá com um negocinho mais simples ali, pequenininho, mas você vê o trampo, e ninguém imagina, né, às vezes também. E além disso, conta muito a dedicação, o amor, o quanto você gosta de fazer aquele trampo, mas eu acho que, mano, o que mais conta na nossa trajetória mesmo, é nossa humildade, parça. Sim, pode crer. Tá ligado? Pode crer. Porque é igual eu falei, tipo assim, mano, eu não tinha o melhor equipamento, eu não tinha, mas os caras veiam que eu dava o meu máximo no que eu fazia, fazia o bago de coração mesmo, então por isso que os caras sempre falaram, não, tem que ser com você, cozão, tem que ser com, esse aqui é você, esse aqui é seu, tá ligado? E aí vai dessa forma mesmo, porque tipo, como eu falei, mano, o Boga é tão louco, o Boga é mó brisa, eu chegava, dá um salve nele nos orçamentos das paradas, tá ligado? Sim. E tipo, mano, eu nem, mano, não sei o bagulho, eu tipo, aproximou de uma forma que, mano, as amizades também, por incrível que pareça, que ele conhece também, eu conheço, tá ligado? Os caras mesmo, os caras me dão um salve também. Tá me chamando da casa da LP Records também, monstro. Então aí se trombou, mano, se trombou até no baile também, mano, ele catou e falou, ei, mano, vamos participar de um projeto aí, pá, tá ligado? Mas você fala, caraca, mano, aí já veio ele dando um salve, teve um dia que eu tipo, imaginei, teve um dia que teve a atividade do sede dos caras, teve muita gente que falou, como é que tá nesse trampo? Por que você não cantou? Pá, você vê como deixa aquele ponto de interagação de muita gente, né? Por quê? Mano, mas aguarde, gente, vai vir novidade logo, logo. É que também, tipo, você vê, tudo tem um porquê, né? Tipo, tem esse projeto de atividade do set, o bagulho, set, tudo é set, né? Tudo é set. Suave, irmão, falei, tô, mano, tô de boa, tô aqui. Eli, ó, sacanezado que você tá no prôncio. É louco, felizão com a notícia, porque, tipo, você não esperava, mano, sabe que você sente um conforto, sabe que tem um, tá sendo notado, tá ligado? O bagulho é bom, mano. Na verdade, tá fazendo por onde, truta, a gente costuma dizer que ele tá sendo visto, né, irmão? E além de ser visto, é o que o mano tá falando, tá ligado? É um cara que quer crescer, um cara que quer, né, tá empenhado pro bagulho, porque não adianta nada ajudar aquele cara que quer ficar sentado e acordando no meio-dia, né, mano? É, não tem como, né, mano? A sua vitória depende de você, parça. As pessoas podem te ajudar e te mostrar o caminho, mas só quem vai acertar e quem vai seguir é você, tá ligado, mano? Vindo essa paradinha aí, mano, tem algum som da LP Record pra mostrar pra rapaziada aí? Lógico, lógico. Como é que é? É, rapaziada, novidade aí, ó, certo? Vai sair a pura. Quem que vai cantar? Então, mano, tamo com o som aí, pra lançar aí do Vitão R12, certo? Inclusive, dá um salvinho aqui, dá um salvinho, costa, costa, costa. Dá um salvinho aí. Aí, agora eu tô mais à vontade, hein, com o Zé? Deixa aí, ó, pra você passar a visão aí, é uma fita, é normal. Pega, pega o bar aqui, irmão. Pode puxar o bar aqui, irmão. Salve, salve, rapaziada, satisfação, Vitão R12, tá ligado? É marcha, mano, LP Records na cena, e aguardem essa música nova aí, que logo mais vai tá vindo aí pro público, certo? Solta ela aí, LP. E vem pesado, mano, vem pesado, os caras, mano, os caras tá... É marcha, tem outros trampos também, nós temos os medley da hora lá na internet, família, tudo no canal lá, exclusivo da LP, tá ligado? Tem os medley com o CBzinho, o CBzinho. Mil Grau, tá ligado? Cê é louco, sempre acolheu nós aí da hora. Também o menor da VG, também é um parceiro Mil Grau aí, que reconhece o nosso trampo. Tá ligado? Nós colamos umas balas com LP aí, que o bichão leva nós em várias, nós vai conhecendo uns artistas aí, que a gente é fã também, da caminhada, tá ligado? E é marcha, mano. Monstro. Logo mais, nós tá na cena, tem Deus, trabalho. Trabalhando muito, trabalhando muito, tem que trampar. É marcha, solta ela aí, pra nós ouvir ela aí. Solta, solta, solta. Té louco, essa daí tá vindo pisada, família. Tá ligado? Vai ser um clipe diferenciado, fala aí, LP. GLA, 350, os bico não aguentam, as cachoas já sentam. É marcha, caralho, nossa atispa. artista de luxo, chão, a do pique. O bonde dos vagabundas da Kiara, o bonde mete marcha, espanca na quebrada, caiu 200 mil, vou gastar na revoada, garrafa de black, TV Royal, ela já quer que é fuga, o bonde dos vagabundas da Kiara. Tá ligado? Vai sair uma nossa também, cê tá ligado? É marcha, família, cê é louco? Com o bolso estufado de placo, só no elástico. Nós é os cria da favela, os maloca do momento. Só um trechinho, tá ligado? Um refrãozinho, né? Fala aí, cê é louco. Nossa atispa, tá ligado? Tem uns trampo aí, foda pra vir. É marcha, caralho. Na bola de meia, nós fez o carvão. Na bola de meia, nós fez o carvão. É, caralho. Tá ligado? Fé é louco? Com o salto estufado, tá ligado? Aí, galera, pra cês verem aí, mano, que tipo assim, cê vê que é um cara da quebrada. LP, cê vê que é um cara bem conceituado aí também, tá ligado? Tá afirmando, tá vindo com os caras pesadão também. Tá dando várias oportunidades também, tá ligado, mano? Quem quiser também fazer uns clipões monstros também, pesado. Aí o cara do momento, né? Não tem outro, né, mano? Menor, ataca também aí, ó, Sete Vila Clara aí, pouco esse ano, né? Sete Vila Clara aí também, menor ataca no toque da situação, gente, um trampo aí também que, mano, eu gosto muito de fazer esses trabalhos, mano, motivacional, bagulho motivacional, que inspira, né, mano? O pessoal gosta de ouvir ali no dia a dia, tá ligado? A corda já ouve o bagulho, tá ligado? Tá indo pro trampo no metrô ali, ouve o nosso som, assim, né, mano? Eu gosto dessa linhagem, parça. Mas tem que manter também essa linhagem, tem um som festivo, né? Um, mas nós tem que também trazer a inspiração pra molecada também, às vezes, não. Sim, sim, é passar o papo, né, mano, e referente a essas caminhadas, você trampa com o clipe no momento, né? Já imaginou fazer algum tipo de série, fazer um filme? Já chegaram alguma proposta pra você referente a isso? Mano, nunca chegou a proposta, mas assim, penso, tá ligado? Penso sim, penso sim. Tamo em busca, estudando, né? Tipo assim, não... Eu tô sempre assim, no YouTube, né? Hoje em dia, ajuda muito a gente, né, mano? Mas também já estamos procurando uns cursos pra dar uma avançada, pode crer, mas sempre também a gente vê muito... Assim, a obra, né? A gente assiste ao clipe, como eu falei, eu era do bago dos carros, assisti aos clipes, então aprendi com o bagulho e já vim trazendo a minha linhagem na parada. Então, acredito que também se for pra fazer um bagulho... Ele ainda já faz muito clipe, que é historinha, né? Já tem um filminho. Um curta, né? Um curta metragemina. Mas é que assim, né? Tipo, já uma série, um bagulho já é mais diferente, Mais detalhado no caso. Cenários e tudo mais. Microfonada, pá. Sim, 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 sim. Tá ligado. E as coisas podem acontecer logo mais, né, mano? Tem projetos de séries por aí? Tem, tem vários projetos, tão bacana, mano, cê é louco. Dá pra fazer muita coisa boa com tudo, né? É um conjunto, né? Acaba virando um conjunto, né, mano? Sim, sim, Já vem trazendo LP, já vem nós ficando juntos, já tem muita coisa pra... Tem muito trauma pra acontecer ainda, e muita coisa boa, mano, já deu a cota de coisa ruim, parça. É isso mesmo. Já deu a cota de coisa ruim, eu começo a falar aqui, tipo, eu costumo falar sempre, mano. Coisa ruim, já era, mano, nós quer viver, é coisa boa, parça, nós já passou por vários venenos. E querendo ou não, LP, pra molecada aí, mano, os menores, tá ligado? Que queira, que acompanha a carreira de diretor, roteirista, pra gravar um clipe, faça um papo pra eles aí, mano, porque eles vêm, vai naquilo, pensa que é só aquilo, pensa que é festa, pensa que é rolê, gravar clipes, vê bebida, vê mulher, vê carro, vê piscina, e acho que você tá fazendo só um peão, mas mal sabe que é mal trampo, às vezes você tem um clipe de cinco minutos, é seis horas de vídeo, sete horas de gravação, e é mal trampo. Passa a visão pra rapaziada aí, mano, que quer começar, como que é a parada, mano? Mano, o bagulho é se levar a parada como um trabalho, um serviço, né, normal, uma parada, tipo, você entender que é o seu ganha-pão, tá ligado? E você vai ter o seu momento de lazer, ali você já tá de certa forma assim, né, dando uma curtida assim, você tá trabalhando, mas pô, não trabalho que várias pessoas sonham, né, parça, sem ter. Então, mano, eu acho que é isso, mano, você já tá gravando um clipe ali, é o seu sonho, é o seu trampo, você quer ganhar dinheiro com isso, você quer mudar de vida com isso, quer uma melhora, então, mano, leva o bagulho a sério, tá ligado? Separa ali o seu trampo, o seu momento de lazer, não mistura a parada, tá ligado? E foca, procura sempre avançar, procura sempre estudar, procura sempre diferenciar, uma originalidade também, que eu acho que é legal, tipo, é igual eu falo. Personalidade, né? É, entendeu? Eu busco muito inspirações, vejo muitos clipes, tá ligado? Tanto que tem um parceiro lá da GR também, o Vitor Tavares, outro brother também, que faz uns clipes, mano, pica, 7DMK, 2, foi ele que fez, tá ligado? Coração Gelado, acho que foi o 3 ou 4, também foi ele que fez, mas tipo, é isso que eu falo, mano, eu busco várias inspirações e procuro trazer a minha originalidade também, a minha forma de fazer o bagulho, tá ligado? Então é isso que eu falo, rapaziada, mano, não mistura o bagulho, tá ligado? Leva a sério, leva como um trabalho, foca no seu progresso, não, 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 não leva no lazer, tá ligado? Não perde o foco, né, mano? Não perde o foco da parada, tá ligado? E marcha, pai, marcha, procura sempre progredir, ajudar bastante as pessoas também, é humildade da mesma forma que muitas pessoas ensinaram progredir, é humildade, tá ligado, mano? Humildade, o primordial é humildade, parça, você fazer de coração, já era, o dinheiro, o resto é consequência. Bem naturalmente, parça, eu mesmo, cuzão, muitas mãos, eu fiz vários clipes de graça, cuzão, tá ligado? Só pra mostrar o trampo mesmo. É, ou por tipo, acreditar mesmo no parceiro, pum, tá ligado, mano? E falar, o bagulho é macha, tá ligado? Vai acontecer que nem o Vitão do Savoy mesmo, é um parceiro que, mano, quando o vulgo dele nem era o Vitão do Savoy, era esse bom fim na quebrada, cuzão. Aí eu já chamava ele e falava, cuzão, vamos fazer uns medley, pá, às vezes eu trombava ele nos lounge pra você ver. Até quando eu saía, cuzão, eu já buscava umas leias de progresso, trombava ele nos lounge da quebrada, pum, já falava, aí cuzão, vamos ali na veia da ali fazer um medley, pá, ele é isso mesmo, pum, mas já descia na hora, já fazia um medleyzão, pá, tá ligado? Então, pá, o bagulho é mágico. E eu acompanhei aquele dia lá, foi do nada, né? Aquele medleyzão lá que você gravou aquele dia. Foi. Foi do nada, foi da hora. Foi do nada. E o movimento funk tem esse poder, né, mano, de sentar os MCs, todo mundo junto e cada um lançar a sua letra, tá ligado? E é macho, e o funk cresceu muito, né, mano? Através disso, porque é a união, o funk é um MC que tá começando, já leva o outro, que tá crescendo, já chama o outro. Foi da hora. né, mano, e vem de uma liagem muito louca. Acaba virando um time, né, mano? E a gente tá em busca disso aí, tipo, ajudar os parceiros e ajudar também outras pessoas, tá ligado, mano? De alguma forma, mas ajuda, né, parceiro? Ajuda. Tá ligado, mano? Ajuda. Nós jamais negamos nada pra ninguém, mano. Tá ligado? Eu já te falei, já falei, sempre falei aqui, sempre vou falar. É que nem faz a parte do bagulho, mas tem coisa que você não vai agradar geral também, né, mano? Você não vai agradar todo mundo. É. Nem Deus conseguiu agradar, parceiro. É. Jesus passou pelo... Na verdade é aquilo, irmão. Pela tempestade, né, essa parada de agradar, hoje em dia eu me sinto, em princípio, no amor próprio. Tento me agradar primeiro, tá ligado? Tento ser bem comigo mesmo pra tentar ser bem com o próximo. Tudo começa por aí, né, mano? Você tem que se dar bem pra você estar com o próximo. E a nossa vida artística, esse mundo que a gente vive, mano, a gente lida com o ser humano 24 horas por dia, tá ligado? Então a nossa mente, querendo ou não, tem que estar sempre preparada, tá ligado? Porque uma palavra mal colocada nossa, irmão, é uma bomba, tá ligado? Que a gente colocar de errado aqui gera repercussão. E querendo ou não, a gente é o rosto da quebrada, tá ligado? Você representa a sua quebrada, a nossa quebrada. E o MC tem esse poder de representar o bagulho. E quanto levado mais a sério é, mais as coisas tem a acontecer, tá ligado, mano? E é muito louco, mano. Satisfação pode mal, na verdade é isso. É abrir as portas, tá ligado? Quem diria? A gente tem que estar junto e trocar ideia com o mano que gravou o clipe do MC Kevin. Olha o mundão como ele é. Mas por que aconteceu? Porque a gente tá fazendo. Porque a gente tá correndo atrás, né, mano? E é um cara que bateu de bate-pronto também, né, mano? Você já deu um salve, já deu um salve, ele deu nele. Pô, vamos encostar, ele já falou, não, vou colar. Vou colar, tá ligado? Sim, podia estar editando, né? Você estaria essas horas, você estaria editando, né? Sim. Quando você vai dar um salve, tô editando, mano. Tô trampando. É, no dia que o Data veio, eu não consegui colar porque eu tava fazendo um projeto que eu sei não... Verdade. Mas eu queria ter vindo com ele. Sim, isso mesmo é pra você ver, o Data, você vem sempre na linhagem, tipo, mano, é mostrar o caminho também, né, mano? Ele nem... Você teve muita criança, você deve se inspirar em você, com certeza. Sim, mano, sim. Mano, eu viso sempre na molecada, parça. Tem que visar na molecada, porque... Hoje, assim, o pessoal, pra um adulto, é igual nós tá falando. Muita gente olha um som, às vezes fala, caralho, da hora. Mas tem gente que ouve assim, fala, ah, nada a ver, mano. Mas a molecada olha o bagulho que nem esses dias mesmo. Nós tava gravando a segunda parte da atividade do set, chegou uns molequinhos assim e começou a falar, tá, porra, logo um MC, nunca vi um MC na minha vida, na minha frente, pá. Fala aí, Vitão. Você é louco, parça. Isso aí pra mim, mano. É isso que eu quero, mano. É isso, tá ligado? É isso. É o que eu falo. Dia a dia, na vida, na rotina, tá ligado? Mas a gente... As pessoas, tá ligado? Será que tem um caminho ali, tá ligado? Será que você tem um caminho ali que você também pode chegar ali, tá ligado? Se esforçando, é difícil, é difícil, parça. Aí você chega, tá ligado, mano? Só não desistir, né, mano? Só não desistir, aproveitar as oportunidades, não ficar reclamando. Macha, mano. Tá ligado. É... Eu não costumo falar, né, de que a Bermudão tá mil graus, né, mano? Tá mil graus, mas você vê... Ah, mano, é mais fácil você ver uma criança... Mano, você vê uma criança, tipo, mano, fazendo uma coisa errada aí, mano. Ah, você vê... Nem quer nem ser jogador de futebol mais. É, quer ser MC. É MC. Quer seguir outro... É o FUNK. Porque... Tá ligado. Eu tava falando, o Kevin, não só ele, né, mas ele, tipo, já deu uma... As matérias que apareciam, não apareceu, falando que ele é bandido, era aquilo, é que costumam discriminar muito, né, que é do funk, né, mano? Do rap, do trap. Discriminam muito. E, tipo, apareceu na tela, né, mano? Falando sobre a vida dele, um garoto do gueto, teve aquela vida, e, tipo, mostrou que não é isso. Virou muita gente, mano. Virou muita gente. Mano, eu mesmo, não sei se é louco, foi um parça. Ele é muito... É um artista que, tipo assim, não só os stories dele, tá ligado? Hoje, o cenário do funk, eu não consigo encontrar um artista que rime que nem ele rimava. Ele trazia a diferença na melodia, tá ligado? E, às vezes, ele rimava, mas ele vinha num flow, tá ligado? Ele vinha no speed flow, num trap, no funk, ele tava trazendo, tá ligado? Ele trazia um sentimento inexplicável. Ele rimava a verdade, o Kevin, ele trazia muita verdade na música, tipo assim, a verdade que retrata a sua, a minha, a vida de vários, tá ligado? É o que eu falo, ele era autêntico, né, mano? Dos poucos artistas autênticos, que eu não tinha medo de falar nada. Mas, mano, se a gente ficar nessas ideias, a resenha vai ter umas horas, certo, mano? E logo é louco. Vai mesmo, vai mesmo, mano. Logo é louco. Vai até amanhã. Ixi, se deixar. Eu queria fazer uma última pergunta pra você, mano. Estamos 10 anos, mano. Enxerga, como que você vê? Você tá com quantos anos agora? 22. 22. Como que você vê, mano? Ah, parceiro, eu me imagino continuando trabalhando sempre firme, fortemente, né, Coulon? E com vocês aí fazendo muitos shows, podendo ajudar cada vez mais pessoas, né, mano? E... E é isso, mano. Tá ligado? Acho que o nosso intuito, a nossa missão na Terra é isso, né, Coulon? É o próximo, né? Nós aproveitar nossas oportunidades e nós poder ajudar também, ensinar, né, mano? Porque eu acho até injusto, às vezes, as pessoas ver os oterrâneos assim, pá, né, mano? Ah, esse aí... Ah, esse aí nem pá. Ah, esse mano aí é louco. Ah, doido. Acho que o bagulho é... Toma aí, parceiro. Você tá assim, pá, e pum. Você quer dar uma melhora mesmo na sua vida? Você tem um avanço, um progresso? Tá focado, é. Vamos levar o bagulho a sério, pá? Vou te ajudar, mas você vai... me ajuda, pum. É uma missão, parceiro, tá ligado? É sempre buscar um avanço e ensinar tudo que a gente vem aprendendo na vida. A vida é isso, né? A vida é isso. Ciclos, né, mano? Você aprende, você erra, você aprende, você erra, tá ligado? E assim, meu mano, na LP de coração mesmo, certo, mano? Muito obrigado por ter aceitado o convite. O parceiro já é da casa, tá ligado? Da LP Records. Sinta também da casa do Podemão Andrade, tá ligado? Aqui é uma família, a gente cria, tá ligado? Um vínculo da hora, porque é verdade, né, mano? As ideias é bem trocadas, tá ligado, mano? É o que tem que ser. Nada é em vão, nada é por acaso. Então, novamente, muito obrigado por ter aceitado o convite, certo, mano? É um projeto novo, mas porém muito sério, muito responsa. É responsa. A visão é essa mesmo, é passar o papo reto pra rapaziada, pra que tá chegando a molecada, tá ligado? Ver que tem outros caminhos a não ser só o lado do mal, tá ligado? E é isso, a gente tá aqui pra isso. Eu também dou um salve pros patrocinadores, tá ligado? Tá fechado? Método TXBatch, novamente, mano, que é o curso de aposta esportiva, quer fazer o malotinho, esquece, só venha. Salve, quebrada. Os mano aqui, ó. Passa, a gente trouxe os mano na semana, o vídeo dos mano ficou sincero. Somos nós, né, mano? Pode mano andar já a voz da quebrada, eu só agradeço, tá ligado? Novamente. Junto também, BurnFit, mano. Quer emagrecer de 3 a 7 quilos, só venha. Fechado também, proximamente comigo, o Gordão, mano, meu parceiro, o fio de fechar, satisfação, tá ligado? Vilioconé em geral, mano, a mesma fita. E Diego Alianças, mano, quer viver um romance, quer se apaixonar, ou você também não quer só se apaixonar, quer ter uma corrente, quer até tapuar esse, passa no Diego lá, tá ligado? Vai ter o link na descrição, mano, que é macho. E aproveitando também, mano, tá chegando o dia das crianças, né, Erika? Tá chegando o dia das crianças. A gente vai estar levantando uma campanha aqui no Pó de Malandade, mano, pra que possa doar algo, ou queira ajudar, contribuir, tá ligado? A gente vai colocar um QR Code aqui no vídeo da LK quando sair, da LP, certo? Pra rapazes clicar, poder doar, tá ligado, família? Que importante é isso, né, mano? Já volta a relação que você falou, a gente vai ajudar o próximo, tá ligado? Se a gente chegou aqui foi através de ajuda, então não custa nada, né, mano? As crianças também com o foco, com o futuro do Brasil, né, mano? É isso, novamente, mano, obrigado, LP, de coração. Eu que agradeço, irmão, e o bagulho é o seguinte, vamos fazer a parte 2, porque, mano, tem muita história pra contar, isso aqui foi só um teste pra mim ficar à vontade. É, o homem tava gravado, ele falou. Não, o bagulho eu vou assistir essa parada aqui depois, parça, eu vou ficar achando o bico, mas no próximo... Já era, já era. Pode ir, pá. É porque é o que eu tô falando, cuzão, o bagulho é diferente, velho. É outra fita, é outro universo, é outro universo. É diferente. Você tem a coragem também, Tipo assim, você tá pequeno na frente da câmera, pum, e você tá dirigindo ela já é outro bagulho. É. Tá da hora. Mas é isso, mano, só tenho a agradecer mesmo a recepção aí de vocês, o Wesley aí também, a rapaziada. A equipe LP Record também chegou com vocês aí. Muito obrigado, os moleque aí que veio comigo aí também. Tá ligado? Vamos fazer um próximo aí logo logo que eu vou vir... Na bala. Na bala, moleque. Esse aqui foi pesado. Vou contar umas histórias aí. Dá pra fazer mais histórias pra contar mais. É, isso aí. Aí, galera, vocês viram aí, ó, LP Record está na casa, no pó de malandragem, mais um cara mil grau aí, ó, da quebrada, que tá querendo fazer uma coisa diferente. Não tem melhor na parada, entendeu? Se quiser, acessa o homem lá. Galera geral que vê a equipe aí geral da LP também. Eles vão aqui formados. Rodrigues, Vitão, Brunão, Vitão, Lely, Titeia, Rafa. Aí, da hora, foi mil grau. Agradeço a todos. Todos têm uma ótima noite. E eu vou falar mais uma vez, LP, passa só mais uma visão aqui. Olha pra câmera aqui mesmo, mano, passa uma visão pra pessoal mesmo. Só pra fechar com chave de ouro. Mano, a parada é a seguinte, molecada, você tem um sonho, mano, persiste, tá ligado? Acredita. Leva o bagulho a sério, leva o bagulho no foco mesmo. Acorda todos os dias da sua vida ali ser determinado no que você quer, entendeu, irmão? E não deixa ninguém te abalar não, parceiro, entendeu? Vai na luta, vai no seu corre, acredita em você mesmo que você chega lá, tá ligado? Amém, mano. Assim como eu cheguei, você também pode chegar, tá ligado? Essa é a verdade, o papo foi reto, o papo foi migrar, né, de quebra? Ah, você é louco, da hora. Da hora? Papo de malandro, meu irmão. Passou a visão do trampo, como que é as paradas, como que é dentro dos bastidores, os making off, que não é brincadeira. Mais uma vez, a gente te agradece, LP, muito obrigado. Eu que agradeço aí, mano, de verdade. Pra mim também, isso é bagulho diferente, tá ligado, mano? Parada já, tipo, eu aqui, tá ligado, mano. Você é louco, você tem muita ideia pra trocar. Já era, já era. Obrigado, só agradecer mesmo. Você é louco, mano. Deus abençoe o nosso corre, o corre de geral aí. Tamo junto. Pode te abraçar, família. É nóis, tá ligado. Vamos que vamos.